com essa edição da Libertadores, o Inter eliminou o River, foi a La Paz e o do Bolívar do Guilherme Arana, amarelo para Hugo Malo ele vem para o vídeo, ele vem para o vídeo, lá vem o Ramon Abate vai trocar, vai trocar, vai dar vermelho, vai trocar a cor do cartão, tira o amarelo, expulsa o Hugo Malo vai trocar a cor do cartão, tira o amarelo, expulsa o Hugo Malo, que reconhece, é um jogador muito experiente reconhece, entrou forte demais, entrou duro demais o problema é que perde o Grenal